Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro do canal Newton Nitro e do blog de RPG Nitro Dungeon trazendo pra você mais uma dica doidemais de RPG e hoje eu faço um unboxing do Old Dragon 2ª edição do financiamento coletivo da meta e da recompensa Dragão Ancião, que veio caro um montão de livros de RPG doidemais. O Old Dragon, pra quem não conhece, é um RPG de fantasia medieval, old school, escola véia, no estilo dos anos 80, sim, com umas regras também, uma mistura com as regras mais modernas, mas é um jogo muito legal de jogar, gostoso de jogar e olha só, galera, olha só a quantidade de livro. Então vou mostrar aqui pra vocês o livro básico, Old Dragon 2ª edição, que veio nesse financiamento coletivo, esse aqui é o Regras Básicas, depois vem as Regras Expandidas, que é o livro 2, que tem classes, especializações, classes de personagem, doido demais, né? E depois o livro de monstros, monstros inimigos, que tem trocentos monstros, cara, muito doido demais, cheio de ilustração maravilhosa. Além disso, tem o meu livro, o livro do Tio Nitro, cara, que é o Monstros Inimigos, Nós Somos Legião, que é do meu cenário de RPG, que eu fiz junto com o Antônio Pop, o Legião, a Era da Desolação, que é um dos cenários oficiais do Old Dragon, e olha só, aqui, ó, livro do Tio Nitro aqui, ó, galera, ó, Tio Nitro, Nós Somos Legião, e... mas tem muito mais, por exemplo, Anki, Fantasia Sombria, do Samuel Hernandes e Leonardo Moreira, que entrou no financiamento coletivo, conseguimos a meta, e olha, é um RPG para as Regras do Old Dragon 2ª edição, mas de um estilo mais brutal, assim, tipo Legião, tipo Legião, tipo Legião do Tio Nitro. Ó, porque olha o que mais que teve, três aventuras impressas, doido demais, para você julgar, Old Dragon 2ª edição. Tem também Hermos, que é um guia de campanha para você ir nos Hermos, nas Terras Desconhecidas, olha só, o que mais? Heróis de Valância, um novo cenário para Old Dragon, um cenário de alta fantasia, de fantasia heróica, assim, né, agora Old Dragon tem o Legião do Tio Nitro, e o Heróis de Valância, olha que legal demais, vem com mapa, mapa colorido, chique demais. Tem também a aventura clássica de Old Dragon, que é o Forte das Terras Marginais, tá, do Ravel Beltrani, agora uma versão capa dura, expandida, para Old Dragon 2ª edição, tudo doido demais. E muitas coisas extras, como por exemplo, ficha de personagem destacável, para você tirar, julgar e julgar com seus amigos. Kit do jogador, ops, kit do jogador, que vem com um monte de coisa aqui, com, olha só, ficha para controle de monstro, mapa de miniatura, cara, muito doido, muito doido. E até um pequeno guia do Messi, que é um resumão de regras para o Messi de Old Dragon 2ª edição. E, para terminar aqui, tem mais coisas também, mas é o que vai dar para passar hoje, olha esse escudo de mestre. Então, é esse o unboxing do Old Dragon 2ª edição, adquira o seu rapidinho lá na Buró, que é doido demais, galera. Até o próximo!